Como é que é YouTube? Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo pessoal. Espero que esteja tudo bem com vocês, espero que estejam bem, eu tenho um excelente dia. O meu nome é Rix, malta hoje vou-vos trazer aqui um som de artistas que eu não conheço absolutamente nada. Ora, portanto, eu estive aqui a ver a descrição deste vídeo. Ora, e os artistas, portanto, eles, vocês devem ler esta descrição. Deixa-me já de dizer que deves carregar no vídeo dos manos e deves ler esta descrição. Eu ainda nem ouvi a música e a descrição já me está a partir a rir. Portanto, isto é uma coisa séria, isto é uma coisa séria pessoal. Mas vai aí, carrega lá, vê e veja o que eu estou a dizer. Portanto, ora, estes manos trouxeram aqui o projeto Pastorícia. Ora, o projeto Pastorícia conta com os cantores Bubba, Sevas e Animal. Ora, portanto, isto é dos Armário Records. Portanto, Armário Records deverá ser, portanto, a companhia discográfica deles, a companhia, portanto, o projeto de recording que eles têm. Enquanto que o grupo musical, provavelmente, se chamar-se a Pastorícia, não é? Porque é o projeto Pastorícia. Bem, embora lá que eu estou curiosíssimo para ouvir este som, mano. Isto tem filmagens, pá, engraçadas. Eu ainda não vi nada, mas eu digo já que isto tem filmagens engraçadas. Portanto, vamos ouvir. Antes de ouvirmos a música, peço-te apenas que baixes a página, entres aí na minha descrição, tens lá os links do meu Instagram, da minha Twitch. Segue-me nessas redes sociais, que é muito importantíssimo. Eu estou a voltar com os meus streams à Twitch. Daqui a algum tempo, eu espero já fazer, portanto, estar de volta à Twitch. Ainda não sei quando. Peço-te que subscrevas aqui o canal, também. Subscreve. Deixa-me ajeitar a câmera enquanto tu estás a subscrever o canal. Foda-me, mano. Top, xuxa. Obrigado, pá. Eu só consegui ajeitar a câmera porque tu subscreveste o canal, mano. Pô, rapaz, se não fosse isso, pá, não sei como é que eu fazia a minha vida. Pá, ativa o sininho também, que isso é importante, mano. Para não perderes uma notificação minha. E eu peço-te, peço-te que colabores comigo. Vê este vídeo até ao final e vamos decidir se vale um like ou não. Hã? Bora lá. Vamos então escutar a música em verdade dos Projeto Pastorícia. Bora lá. O que é que é ser pastorícia? É ser rijo. É só isso? Peraí, 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 peraí. E duro. O que é que é ser pastorícia? É ser rijo. É só isso? E duro. O que é que é ser pastorícia? É guardar o pasto. Só isso? Ser pastor. O que é que é ser pastorícia? Oh, paquilhas, tudo a puxer. O que é que é ser pastorícia? Oh, que caralho. Olha que nice. Os menos aqui a explicarem o que é ser pastorícia. Bom começo porque ele já apresentou aqui o Projeto Pastorícia. Portanto, bom começo. Isto foi engraçado. Isto foi um seguito engraçado. Bora lá. O que é que é ser pastorícia? Oh, que caralho. Os caminhos fudidos do mar. Peraí, peraí que eu sinto muito aqui vibes da Lana Halloween, putz. Em vez de estarem a queimar produtos químicos, podiam estar a fazer como aos sócios. Em vez de estarem a queimar produtos químicos ao sol, podiam estar a fazer como aos sócios e guardar as ovelhas. Que é uma função importante para a sociedade. O sol é a fritura de quem não molha. Olha nos olhos desta cobra. Brincas ou poço, irmão, mergulhas. Fumas ou não fumas. Almas tão puras, frisuras. Que caranda monte de merda, opá. Porra, deixa-me dizer, não é música, porque eu estou a gostar e estou a prestar atenção. O facto de eu não estar a comentar esta música é porque eu vou-te pedir a ti, a ti, meu mano, que estás aí desse lado, que deixem um comentário acerca daquilo que tu estás a achar desta música. Deixa-me esse comentário. Ouve a música. Ouve mais do que uma vez, se for preciso. Não ouças só o meu react, ouve a música. Portanto, este para mim é um bom exemplo. Porquê? Aqui estes manos, eles já lançaram este som no dia 6 de outubro de 2021. Esta música tem 587 visualizações. Claramente, claramente, portanto, ou o pessoal não gosta ou é pouco conhecida. Então, aquilo que eu te peço é que tu tentes fazer a tua própria análise, a tua própria, portanto, reação, digamos assim, se lhe quiser chamar, e comentar aí em baixo, dizer-me a tua análise, portanto, o que é que tu achaste, se gostaste da música, se não gostaste, o que é que está bom, o que é que não está. Eu vou só continuar a ouvir com um ouvido muito neutro, porque eu estou a achar piada. Eu estou a achar piada. Isto é o que eu estou a achar. Eu não posso, eu tenho que dizer a minha opinião, não é? Eu estou a achar piada. A letra é onde eu me estou a tentar focar mais, e eu vejo que existe aqui muita diversidade lírica, e muitas coisas, portanto, fora da caixa. Eu penso até que estes sócios sejam, por exemplo, do Alentejo, ou até mesmo do centro do país, e que possam ter raízes na pastorícia, por exemplo, os avós, ou os pais, até que possam ter sido pastores, e aprenderam um pouco acerca disso. E, ao mesmo tempo, interceriram-se na cultura, portanto, que nós temos cá em Portugal, não é? O crescimento foi para todos, não foi só para alguns. Portanto, eles, ao mesmo tempo que foram crescendo neste meio rural, foram, portanto, desenvolvendo a sua personalidade. Portanto, foram... Ai, como é que eu ia te explicar, pá? Ao mesmo tempo que eles estiveram no meio rural, estiveram no meio... no meio cidadino, não é? No meio urbano. Porra, está-me a faltar as palavras. Pá, peço desculpa. Bora lá continuar, meu. Deixa-me já dizer que os meninos estão ali com um style, puto. Isto é mesmo a posturícia style, puto. Calma, leva. E o sócio ali a entrar para dentro da caravana, que era para fazer a ganza. Eles ali a cantar e o sócio a abrir a porta, o sócio a abrir a porta, que é para entrar para dentro da caravana. Peraí, pessoal, cantem aí um bocado que eu vou fazer essa. Não seria oceanos, se eu fosse um vento forte, fracões seriam verandos, pedrocas e baldrocas, com estas mocas, tocas, convoca-se as rochas gigantes. Vai. Com voltas completas, completas as voltas. Com voltas completas, completas as voltas. Com noias constantes. São tantas pedras que estão aqui ao sol. A bronzear, estou uma lagosta exposta sem ter parasol. Pela assar, apanhas caldão. Não me venham tocar, bater nas costas. Está-se mal, tenho as peles a queimar. Olham-se a assapar. Tragam mais gelo. A queimadura é da cabeça, cotovelo. Outro no seu. 31 graus sem protetor solar. Nesta manobra até me saltar a pele toda. Com a pele que o fome. Sentido. Já percebeste o que é estar encostada à parede. Vives na boa. Porque na tua família ninguém morra acede. É um sentimento de quem já os perdeu por ventos. E lá vão eles. Estão crescidos. Os meus amigos lindos a perder os sentidos. Vou bem servir. Isto faz-me mesmo lembrar a lona Halloween, mano. Eu nem vou parar mais. Lá vai ele. Deu Chico. Estou louco. Na perda do rio os usás tranquilo. Na beira do fio faz o sentido. É fora do tema que o sistema soma. Mergulhas à sombra. Na vereda do rio tu estás tranquilo. À beira do fio faz o sentido. É fora do tema que o sistema soma. Mergulhas à sombra. Tetrafebia, pois três são quatro. Mas oferei-me um quarto para as três nade. Estou bap. Uma guarda, estou guardado. Pedra esculpida por uma cacozaba. Passar a lua do último pacto. Como é que há que sato? Bocado por bocado pau. E as pedras do rio apanhei calhaus. Pelo cap fizeram-me sentir que até eu me quero. Bem ou mal me quero. Cabe-me a lesma, é na iena, gosto de restos. Como moscas à merda, me quem berra. Consegui explicar-me sempre quando peço. De rocha, sol, tronco, sobe e agarrado em combo. No arbusto pela pedra espalmada. Ovo do King Kong, alma lavada. No cino do monte, carrega lanha. Pedra, 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 pedra forte como a montanha. Oh, tem um scratch, tem um scratch. Isto acabou de subir mais um nível. Esta é a verdadeira potência. Esta é a verdadeira potência. Potência. Aquele man ali é o que parece mais queimado deles todos. E se vocês repararem, eles apanharam uma imagem onde tiraram o chapéu ao man e ele parecia que tinha falhas na cabeça. Às vezes pode ser, portanto, um corte mal feito. Às vezes pode ser outra coisa. Eu espero que seja o corte mal feito. Muito engraçado, mano. Vocês forçaram-se, caraca. Está cheio de pequenas merdinhas. Pequenas coisinhas. Olha aí, apanhar o pau para darem a cacetada. Para não dar a cacetada. Para guardar as ovelhas. Para guardar o poli. Mas isso está... Olha só para a quantidade de scratch. Ainda não acabou o scratch. Ainda não acabou o remix. Putz, isto está... Isto está... Acabou de subir mais um patamar. Além do patamar que tinha subido há bocado. Lá vão eles ao pôr do sol. Olham para o relógio e metem-se na alheta. Caralho, agora não me lembrei nada que rimasse com o sol. Olha o mena, pedi boleia. Ai, que engraçado, caralho. Olha ele. Está à espera da boleia, putz. Parece o sem-abrigo. Está à espera da boleia. Parece o pastor. O pastor que ficou... O pastor que ficou a piado, mano. Está à espera da boleia ao animal. Ah? Como é que é? Daí boleia ao animal. Daí boleia ao animal. Não, não, não. Não, 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 não. Ah, que foda do caralho. Ai, que cena, mano. Adorei. Adorei, adorei. Isto é uma coisa muito fora da caixa, mano. Eu gostei muito disto, pai. Isto foi mesmo... Isto foi mesmo engraçado, putz. Eu senti aqui muito vibes dela na Halloween. Em termos do beat. E a maneira como o som acabou foi top, mano. Eles queriam concluir o vídeo. Queriam concluir o vídeo. O que é que eles fizeram? Portanto, meteram scratch. Meteram beat. Pá, letra. Acabou, mano. Deixa só concluir o vídeo. Vamos aí fazer umas macacadas. Vamos nos divertir. E vamos acabar o vídeo. Porra, mano. Damn. Gostei bastante, mano. Porra. Isto foi mesmo diferente, mano. Foda-se. Oh, my God. Isto foi muito engraçado, pá. Eu irei ouvir mais uma vez porque não deu para me aperceber de toda a letra. Portanto, da letra em toda a extensão. E peço-vos a vocês que ouçam também mais uma vez. Malta, vamos até fazer aqui uma coisa diferente. Eu peço-te que vejas este vídeo. Vê o vídeo dos menos. E deixa um comentário lá no vídeo deles. Eles têm 587 visualizações. Pá, eu acredito que não devemos negar que as outras pessoas têm potencial. Não devemos deitar as outras pessoas abaixo. Não devemos tentar convencer as pessoas a deixar de fazer aquilo que gostam de fazer. É muito importante isso, mano. Porque se não, não passas de um merda. Estás a perceber. Não passas de um monte de esterco. Como os menes representaram ali. Um belo monte de esterco. Pá, e é isso, pá. Olha. Comentem. Comentem aqui no meu vídeo. Todos os comentários que vocês deixarem aqui no meu vídeo. Eu vou mandar para estes menes. Eu vou tirar um print screen. Eu vou tirar um print screen. E vou spamar os menes para o Instagram. Isto porque... As pessoas não devem perder... Não devem perder a confiança. Não devem ter medo de falhar. Isso acima de tudo. Bem, malta. Fica por aqui o vídeo. Eu espero que tenham gostado. Este react ficou um bocadinho maior. Mas eu, de facto, adorei esta música. Adorei este vídeo, mano. Isto ficou incrível. Isto ficou uma ideia fucking out of the box. Com flows que eu não estava à espera. E, por favor. Mano, vai ler a descrição do vídeo. Se tu ainda ficas naquela dúvida, vai ler a descrição do vídeo, mano. Muito bom. Muito bom, muito bom. Muito bom trabalho, rapazes. Malta, aqui da minha parte. Muito obrigado a ti. Ficaste aí desse lado, mano, até ao fim do vídeo. Obrigado por teres visto tudo. Deixa aí um like se gostaste. Que isso vai ajudar-nos a fortalecer os artistas. Subscreve também o canal. E ativa o sininho das notificações. Para não perderes um próximo vídeo, meu, mano. Muito obrigado mais uma vez pela tua presença e companhia. E um abração. Aqui do Tomano Rix. Que eu te mando. Um abração. Tomano Rix. Eu mando para ti. Apai, eu às vezes falo. Parece o Yoda. O Yoda do... Pronto, o mestre Yoda. É isso. Xau pessoal. Sejam logo. Fui. Vejo-vos no próximo vídeo.